Depois de mais de 8 horas de viagem, finalmente a área em Mirelle e o João Gomes desembarcam nos Estados Unidos. João Gomes, acostumado com o sertão nordestino e com aquelas vendinhas super aconchegantes de beira de estrada, ficou impressionado ao adentrar em um pit stop na terra do tio Sam. Segundo o Casca de Bala, o lugar mais parece um shopping de luxo. Ó galera, a gente não chegou em Orlando ainda não, porque é nosso destino. Aí aqui ó, onde nós estamos né, aqui é um mercado, que parece mais um shopping pra praça da alimentação no meio da estrada. As carretas ali fora, tá ligado? Que é no meio da estrada. Parece um shopping. Já a área em Mirelle ficou impressionada com o calor que estava fazendo na Flórida. E o detalhe é que eram apenas 7 horas e 23 minutos da noite. E segundo a influenciadora, era um sol pra cada um. E aí minha gente? E aí galerinha? Acabamos de chegar aqui, são 7 e quantas? Não, são 7 e 23. 7 e 23 e tá sol, tá um sol pra cada um. E quente. Tá de noite e tá quente. Pois é galera. Hoje a gente nem vai conseguir aproveitar muito, só amanhã que a gente já vai sair pra comprar as coisas. No início da madrugada, o casal aproveitou pra conhecer a vizinhança do lugar onde eles irão passar as férias. E aproveitar também pra tomar uma brisa e refrescar o calor da Flórida. A gente aqui deseja que o João Gomes e a área em Mirelle possam aproveitar o máximo as férias e que essa experiência possa servir de exemplo pra você que corre atrás do seu sonho. Não desista, a área em Mirelle e o João Gomes são exemplos vivos de que com fé em Deus, você irá conquistar o seu objetivo. E como eu sempre falo, se você é fã do casal e deseja saber o que acontece na vida e na carreira dos dois, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar o nosso conteúdo no grupo da família e amigos e de seguir o nosso perfil pra mais informações. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.